Passarinho, gordeirinho, ovelhinha, peixinho do mar Todos entram nas histórias de Jesus Cachorrinho, agulhinha, moedinha, fardão, afluar Todos entram nas histórias de Jesus E os meninos e as meninas como eu Também entram nas histórias de Jesus E é por isso que eu gosto de escutar A palavra de Jesus Olá crianças, este é o momento da nossa catequese É a catequese online Que os nossos catequistas, juntamente com a Pastoral da Comunicação Prepararam com muito carinho para vocês Vamos participar de tudo isso com muita atenção Todos entram nas histórias de Jesus E os meninos e as meninas como eu Também entram nas histórias de Jesus E é por isso que eu gosto de escutar A palavra de Jesus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai Senhor vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém A frase do nosso encontro de hoje É o grão de mostarda Jesus faz uma comparação do reino De forma belíssima Vamos silenciar nossa mente Acalmar nosso coração Para nós ouvirmos o que Jesus tem a nos dizer O Evangelho é Mateus capítulo 13 Versículo de 31 a 32 Ouçamos Em seguida Propôs-lhe outra parábola O reino dos céus É comparado a um grão de mostarda Que o homem toma e semeia em seu campo É esta a menor de todas as sementes Mas quando cresce Torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças De sorte Que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos Estas são para nós palavras da salvação Deus faz crescer o capim Deus cuida dos passarinhos Deus não se esquece das flores Das frutas e dos coelhinhos Foi ele que fez o galo Galinha com os pintinhos A vaca, o boi e o cavalo E o meu bonito canzinho Deus faz crescer o capim Deus cuida dos passarinhos Deus não se esquece das flores Das frutas e dos coelhinhos Foi ele que fez o galo Galinha com os pintinhos A vaca, o boi e o cavalo E o meu bonito canzinho Estrela do mar Um senhor de idade Caminhava pelas praias do imenso Atlântico brasileiro Quando observou um jovem Que continuamente se agachava Pegava algo da areia E o lançava ao mar E o lançava ao mar O que faz, filho? Perguntou o ancião Estou salvando estrelas do mar Que caíram na areia durante a noite Mas, filho, o litoral se estende Por mais de dez mil quilômetros Nunca vai terminar Não vale a pena O jovem olhou para a estrela do mar Que estava nas suas mãos E, contemplando a imensa costa Moveu afirmativamente sua cabeça Dando razão ao ancião Nada vai mudar, filho Tem milhões de estrelas Nessas intermináveis praias Repetiu o ancião convencido O jovem olhou outra vez A estrela que tinha na sua mão Lançou-a ao mar Dizendo Mas, para essa Tudo vai ser diferente Vamos à reflexão Neste evangelho Jesus mostra a capacidade Dessa pequena semente crescer E tornar-se uma árvore frondosa Onde os pássaros podem abrigar-se À sua sombra Nós conhecemos a verdura mostarda Mas, naquela época Mostarda era uma árvore E sua semente A menor de todas as sementes O evangelho e a historinha Vem nos ensinar Que é impossível mudar O mundo inteiro Mas, é possível mudar O mundo de uma pessoa Como podemos mudar? Com uma palavra Um sorriso Nossa presença Ouvindo o outro Nunca devemos desprezar As coisas pequenas Ao contrário É com pequenas atitudes Que conquistamos Coisas grandes Como o amor A amizade Simpatia Confiança e respeito Por isso Jesus fala Para cada um de nós Você tem nas mãos A estrela do mar Que podes atirar no mar Para que tenha oportunidade De viver Ou ser destruída Em suas mãos Ou até ignorada Como o ancião Da história Você é quem decide O que fazer com ela Vocês lembram Do encontro passado? A catequista Isabel Disse que nossa vida É cheia de decisões Decidimos Se queremos ser Bom filho Bom aluno Bom amigo Ser bom pai Boa mãe Bom esposo Boa esposa Bom profissional Não podemos mudar O mundo inteiro Mas podemos mudar O mundo Das pessoas Que estão A nossa volta Como fez Com a estrela Que estava Em sua mão O jovem Lá da historinha Para ela Tudo ia ser diferente E você jovem Tem nas mãos A estrela do mar De sua vida O que vai fazer Com ela? Jesus Fala assim Para nós Eu também Tenho uma estrela Em minhas mãos Você É minha estrela E sabe bem O que faço Por ti Ele deu a vida Por cada um De nós E você O que podes fazer Para corresponder A este grande amor? Ajude então A salvar a vida Da estrela do mar Que está perto De você Assim Você estará Fazendo acontecer O reino De Deus Coração Senhor Dai-me a palavra Certa Na hora certa Do jeito certo E para a pessoa certa Ajuda-me a ajudar Para fazer crescer O seu reino No meio De nós Amém Até o próximo encontro Boa semana Para todos Eu era pequeno Nem me lembro Só lembro que a noite Ao pé da cama Juntava as mãozinhas E rezava apressado Mas rezava como Alguém que ama Nas avemarias Que eu rezava Eu sempre engolia Umas palavras E muito cansado Acabava dormindo Mas dormia Como quem amava Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus 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 Obrigado.